Marcelo, quais são hoje os gargalos da infraestrutura quando a gente pensa em cibersegurança? Bom, existem vários gargalos de infraestrutura. Quando a gente fala em infra de comunicações, primordialmente você quer o que? Uma infraestrutura resiliente. Então, o que afeta essa resiliência? Certamente existe a questão do investimento e de planejamento dessa infraestrutura, eventualmente por rotas alternativas, etc. Então, toda a questão do investimento no planejamento dessas redes. Como o recurso financeiro sempre é limitado, você tem um problema associado. Dois... Você está colocando o seguinte, a questão financeira, a questão do investimento, hoje é um gargalo. Imagina, o CAPEX é sempre limitado. Então, você sempre vai querer fazer o mais com o menos. Eventualmente, você vai fazer um sistema não necessariamente todo resiliente. Basicamente é isso. Agora, mesmo para os projetos que entram com essas redundâncias, etc., à medida que essas redes vão, vamos dizer assim, vão sendo congestionadas ao longo do tempo, existe um impacto, por exemplo, da falha em equipamentos que estão atuando em sobrecarga. Uma parcela relevante das falhas que acontecem, elas acontecem porque os equipamentos estão em sobrecarga. Se está em sobrecarga e o cliente, a empresa, o governo, a operadora não tomaram ação para poder ampliar a capacidade, é porque também é um problema de CAPEX. Então, assim, não só no planejamento inicial, ou ao longo da vida dessa solução, à medida que você vai tendo mais tráfego passando por essas redes, você tem equipamento ali que está trabalhando fora da sua condição normal. E muitas vezes, mesmo sabendo disso, o investimento não é feito. Então, o equipamento cai, somente depois que o equipamento cai é que se toma uma determinada atitude, que seria a ampliação. Sempre a questão de ser uma ação reativa e não proativa. Exato, existe muito disso hoje. Certamente, dependendo do tipo de projeto, você vai priorizar uma rede mais resiliente, dependendo do tipo de aplicação para a qual você está desenhando aquela rede. Esse é um dos fatores. Agora, se eu for pensar na questão de infraestrutura também, Ana, você tem, ao longo do ciclo de vida do produto, você tem o quê? Novas versões de software que estão sempre entrando. Então, são novas features, ou são patches de segurança que ajustam o equipamento. Então, esses upgrades na infraestrutura, eles têm que ser muito bem planejados. Uma parcela muito relevante. Aliás, o maior impacto para a indisponibilidade de rede está associado a erros humanos durante esses upgrades. Então, um, tem toda a questão do projeto da rede, do projeto do equipamento, do projeto da rede, que são questões mais do equipamento ou do desenho do projeto. Dois, ao longo da vida útil do produto, você garantir que ele está operando dentro das suas faixas normais de operação e certificar-se que você tem um bom planejamento para fazer upgrades de software, que fazem parte do dia a dia do cara de infraestrutura. A maior parte do impacto de indisponibilidade de rede está associado a esses erros humanos. Por isso, a gente faz um investimento grande em ferramentas, em preparação dos procedimentos operacionais, na certificação dos profissionais que vão, juntamente aos nossos clientes, realizar esse tipo de operação. Marcelo, você acredita que, com a calamidade no Rio Grande do Sul, a TI vai mudar? O planejamento da TI, do uso da nuvem, vai mudar nas empresas? Veja, Ana, no caso do Sul, foi realmente uma catástrofe fora de escala ou de preparação. Mas, certamente, essa experiência vai fazer com que as empresas ou operadoras repensem essa questão da resiliência, com certeza. Nós temos diversos clientes, diversas operadoras, grandes, pequenas, ou clientes de empresas, e estamos com o nosso pessoal, que suportam esses clientes, reunidos num room, trabalhando ali durante todo o início dessa catástrofe, justamente para ajudar os nossos clientes na recuperação dessas redes, fazendo reroteamentos, mandando estoques que temos hoje para o Sul, para poder auxiliar no levantamento de equipamentos danificados. Certamente, essa experiência vai nos ajudar e vai ajudar os nossos clientes a ter um melhor planejamento para uma situação desse tipo ou em áreas mais críticas, como lá encontrada ali no Sul. Apesar de, nessa escala, ser muito difícil você prever um evento desse tipo. Mas, sempre há lições que podemos extrair. Dentro desse processo, dessa OR1, quando é que você imagina que as redes vão poder estar, serem reconstruídas? Essa reconstrução, como é que vai ser? Isso tem evoluído bastante. É questão de você verificar as áreas em que existe disponibilidade de telecom, fazer reroteamentos para poder atender essas áreas mais rapidamente. Tudo está sendo feito. Então, nós estamos suportando vários clientes a recuperar a sua rede. Eu estou acompanhando isso diariamente. Agora, é muito difícil você dar qualquer tipo de previsão, porque, assim, tem áreas completamente alagadas. A infraestrutura, mesmo que você tenha equipamento para ir lá e instalar, não tem energia, a água está ainda no nível de segundo andar, etc. Então, é muito difícil precisar. Mas, os números evoluíram de forma muito positiva, como a própria Anatel tem reportado aí. Obrigado. Obrigado.